Estrutura Nacional Partido Democrático foi tomada de posse da Estrutura Partido e Reposto Administrativo Venilale, Município Baucau. Sábado, semana conto, Presidente Partido Democrático, Engenheiro Mariano Asanami Sabino, foi posse da Estrutura Partido Hamutuk Atushat Sanulo Resimvalo e Reposto Administrativo Venilale, Município Baucau. O objetivo é tomar de posse da Estrutura Partido Democrático em sua base, onde prepara a eleição presidencial de Tine Riunrua-Ruanul Resimrua no parlamentar de Tine Riunrua-Ruanul Resimtolo. Presidente Partido Democrático, Engenheiro Mariano Asanami Sabino, aprecia o esforço da Estrutura Partido e Reposto Venilale, Tamba belezalou na diferença do tempo passado, PDO e Tuandete. Mas bem, período de Tine Riunrua-Ruanul, venilale ser aturo ni azul, o Coro Partido Democrático ni ano. Tamba durante de Tine Riunrua-Ruanul, venilale susateves para o PDO-Ruanul, venilale susateves para o PDO-Ruanul, venilale ser aturo ni azuro 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 ni azuro. Unum lasana mai, o 18 pessoas, nevebaka, pofobin. Inclui o ordenador, o secretário, o siri Lunguquilha, mas quem venilale é fundador o PDO Lunguquilha, Unumata, Mamsiko Rasek, secretário do CPN, secretário-geraldete, e Haku funda o Partido Democrático e Balcao-Queda, mas pofobin, tem 18 pessoas, nevebaka. Tu e mai, o Constancio Pinto, no darme ser presidente, mai vale, nem mocia 24 pessoas, neve. Mas hoje, ne te agradece o orgulho, tá com hoje, venilale, quase que azul, e de uniu, esperança volt, ne dava movimento, e estrutura aldea, estrutura suku, neve, que jovem, foi, sai, e completa tanto. Pois, catua, siri, neve, baka, oi, ne, ne. Iafatin Hanessan, presidente, conselho político, município, Balcao, Policarpo, Brasil, Afreitas, Hateten. Partido Democrático continua a montar estrutura Partido Iasuko, no aldea, ne, hodiper para a força política. Partido Iasuko, eleição presidencial no parlamentar. Automaticamente, a minha preparação hoje responde à eleição do presidente da República da BNC, que aconteceu em 2022, e incluímos a eleição parlamentar da BNC, em 2023. Automaticamente, o Partido Democrático é melhor. Quando o início do início da passagem, o Partido Democrático, a minha consolidação, o Partido Democrático é melhor. 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 O Partido Democrático é melhor.